Oi gente, bem vindos de volta No vídeo de hoje nós vamos comer sanduíche de frango Foi feito em casa, por isso não tá muito bonito Esse aqui inclusive eu consegui torrar E cebola frita Aqui na frente eu tenho molho barbecue e ketchup Mas não tá dando pra ver Vou mostrar E é isso, eu fiz dois, mas provavelmente eu só vou conseguir comer um Mas não tem problema, porque meu irmão come o outro Gente, tá chovendo muito aqui onde eu moro Espero que não incomode Eu amo barulho de chuva Vamos experimentar Eu amo barulho de chuva Gente, ficou muito bom Gente, ficou muito bom Vamos lá. Eu vou comer muito fome. Vamos ao passo a passo. Vamos lá. 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 Vamos lá.